Olá, boa tarde. Vai ser lançada hoje a versão em português do Guia para a Proteção de Pessoas que Denunciam Atos de Corrupção. O documento traz orientações sobre como é possível recorrer ao sistema interamericano de direitos humanos. Nós vamos ao vivo ao Ministério da Justiça. O repórter Paulo La Sálvia traz as informações ao vivo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Aline. O Guia explica também por que é importante proteger aquelas pessoas que fazem denúncias em relação à violação contra os direitos humanos. São apresentados dois motivos. Geralmente, essas denúncias são de importância para toda a sociedade. E esses denunciantes ficam à mercê de sofrer represálias, perseguições, tanto de setores privados ou públicos que fazem essas violações aos direitos humanos, que são caracterizadas no Guia como atos ilícitos de corrupção. Além dessas explicações, o Guia também apresenta definições. O que é corrupção no setor público, o que é corrupção no setor privado, qual que é a diferença, por exemplo, de um denunciante e de uma testemunha. O Guia é dividido em seis partes. Numa delas fala sobre o trabalho da imprensa, dos jornalistas, que muitas vezes assumem o papel de denunciante ao apresentar ao setor, à sociedade civil como um todo, denúncias de corrupção, tanto nos setores públicos quanto nos setores privados. Como você falou, o Guia também mostra como pode ser acessado o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que faz parte da Organização dos Estados Americanos, formada por 35 países de todas as Américas. Muitos desses países têm sistemas sólidos de proteção de testemunhas, como, por exemplo, a Polícia Federal aqui no Brasil. Já outros países não têm esses sistemas tão sólidos e não conseguem proteger os denunciantes que fazem essas denúncias em relação a atos ilícitos de corrupção, tanto de setores privados ou de setores públicos. E, por conta disso, têm os seus direitos humanos negados, como, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e, o mais importante deles, que é a integridade física, o valor da vida. Alguns países são citados como, por exemplo, de terem cometido esses equívocos, como Guatemala, Peru e Honduras. E, por conta disso, cidadãos desses países acessaram o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Na parte final, na conclusão, o Guia também mostra como o Sistema Europeu de Direitos Humanos pode servir como referência aqui também para os países das três Américas. Voltamos com você no estúdio, Aline. Ok, muito obrigada pelas informações, Paulo La Sálvia. E, daqui a pouco, a gente volta com a transmissão ao vivo do lançamento do Guia para a Proteção de Pessoas que Denunciam Atos de Corrupção. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.